Lá vem o Marcinho, dominou com o Luiz Carlos Luiz Carlos na entrada da área, dominou pra Cerrado Pra Cerrado lá vem o Babu Café, tocou errado, chegou Antecipou o Ney Ney conseguiu, o Serginho fez a falta, mas não foi nada Sobrou por o Nardinho Nardinho, passou por todo mundo, o alicate roubou Tocou para o Luiz Carlos Luiz Carlos dominou, tocou para o Serginho Esse Luiz Carlos também foi profissional, com certeza Dominou Luiz Carlos Olha o frio agora, tocou lá na direita com o Batista Batista vai fazer o cruzamento Tocou na direita com o Zico Vai fazer o cruzamento na área, tirou o café A bola ia ali pra cabeça do Marcinho, tirou o café E sai jogando o time do São Bento Quantos minutos de jogado temos aí, Macarroni? Ó Félix, são 25 minutos e 30 segundos jogados 25 minutos desse segundo tempo O Tricolor vence de 1 a 0 Gol do Digão, que já saiu Entrou, ficou 6, 7 minutos na partida Fez um gol do lado, fez um gol que valeu E saiu machucado Ramalho voltou Fez o cruzamento, errou o passo Errou o passo e o Ramalho Perdida Dominou Gata Edivan Babu, Nardinho Nardinho dominou Edivan Tocou com o Ney Perdeu a bola, falta ali Do Serginho No Ale Segue aqui, 1 a 0 Tocou rapidinho Babu tocou no Gata Vai jogar na área Jogou Tirou o Tel Tel na bola Tirou Ih, contra-ataque Contra-ataque rápido Batista na bola Mano a mano Batista Tribor goleiro Bateu E o gol Gol É do Tricolor Batista, Batista, Batista Uma vacilada do time do São Bento Um desarme e um contra-ataque mortal E o Batista Como corre Como ninguém Entrou, fitou o goleiro Carlão E fez Agora aqui Copa Lausane 40 Tricolor 2 São Bento 0 Macarroni É, um golaço aí Uma bela arrancada do Batista Correu ali o zagueiro Não achou nada Passou pelo goleiro também Foi muito rápido o Batista Um ótimo golaço 26 minutos E agora Você vai ter que ser pro Brésio, né? 26 minutos Gol do Batista Que golaço, hein? Eu acho que a vacilada do Batista E os caras já estão brigando Estão brigando ali o time Lá vai o time do Tricolor Zico Leandro Zé Carlos Chegou o alicate Recebeu a bola do Ramalho Ramalho dominou Tocou No vazio Luiz Carlos Tocou para o Fubazinho Lá vai o Fubá Entrou na área Bateu Gol É do Tricolor Fubá, 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 Fubá Agora que copa lá Usando em 40 Tricolor Um Dois Três Salvento zero Macarone É, agora Já sabia que a bola Outra ia convencer O terceiro gol do Tricolor 3x0 3x0 para o Tomás 28 minutos de partida Fubázinho que entrou E fez o seu Tá tendo um desentendimento ali Os caras tão falando Que o time tá menosprezando Não tá Muito mimimi Vamos pro jogo Vamos pro jogo O Tricolor Você vai tentar mesmo 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 Você não encarar o jogo De uma forma séria Tá fazendo gol Tá jogando sério ainda Isso é o máximo respeito Que pode ter O Tricolor Ele abriu as suas expectativas Macarone É que assim Eu acho que o Tricolor Não seria diferente Eu vou mudar muito mais O Tricolor Mas eu acho que o Tricolor Jogo mais time E eu falei pra você Eu acho que o Tricolor É o favorito pra Pra partida de jogo Então temos já 30 minutos Aí de jogo Né Desse segundo tempo 3x0 O resultado Mais que justo Né Macarone Ah Mais que justo Fui E lá vem o time do São Bento Vinha Tirou o goleiro Tirou o goleiro ali Tá vendo o Fubazinho Fubazinho dominou Tocou Alicate Alicate tocou Tranquilo Jogou no vazio No vazio ali Para o número 10 Entrou no número 10 O Tubaína No time do Tricolor Tubaína Número 10 Ih Perdeu o quique da bola Leandro Mas não foi nada Bola para o goleiro Fábio Alicate Dominou X-Pi de rodas Um abraçadinho Los Parso Oficial Dinâmica Motos Empório do Churrasco E MACM Acessoria Comercial Lá vem o time do Tricolor Vai pela linha de fundo Marcinho Marcinho foi pela linha de fundo Dominou Tocou atrás com o Zico Zico perdeu a bola O Ney Sobrou Com o Tubaína Tubaína dominou Tocou com Ramalho Ramalho tocou com o Fubazinho Aqui na ponte esquerda Fubazinho tocou com o Ramalho Ramalho tocou com o Tubaína Tubaína dominou Tocou Fubá Fubá deu a finta Nedevan Passou Tocou atrás Tubaína Tubaína tocou Dominou Fintou um Fintou dois Falta Apelar ali Fez a falta Falta Donardinho Sototó Né Macarroni É isso aí Felizinho É isso que você acabou de falar Agora Trezeiro Tem um desentendimento ali Geralmente A equipe que perde Não fica tão feliz Com o resultado Acaba A gente já viu até Algumas vezes Algum desentendimento Contra o próprio time É hoje não deu O time do São Bento Foi muito infeliz Mas fica o registro Que o negocinho faz uma falta muito grande Pro time do São Bento Faz, faz E agora eles ficam atentas a isso Então o que fizer fazer Pra tirar o negocinho De algum jogo Eu vou fazer Parece que fica sem referência no ataque Fica sem o cara pra fazer a ligação Sem o cara pra quebrar a defesa Acabou, tio Acabou Acabou 33 pontos 33 minutos Segundo tempo Marcião na bola Dá, aqui no canto Marcião na bola Tocou Tubaína Tubaína tocou Tocou atrás Serginho na bola Vai bater Longe do gol Serginho bateu Tiro de meta Para a equipe do São Bento Que perde por 3 a 0 Macarroni É, o time perde 3 a 0 Não se construiu em campo até agora E não consegue fazer Não consegue oferecer perigo nenhum Pra aqui do Tricolor Nem pra Fazer um golzinho de homem Lá vem Leandro Dominou Tocou com o alicate Alicate Serginho Serginho tem que tomar finta ali No Alê O Alê colocou pra fora Lateral para a equipe Do Tricolor Dominou O goleiro Fábio Tocou aqui com o Fubazinha Fubá Dominou Vai tocar Com o Ramalho Deixou o pé aqui O Edevan Falta para o time Do Tricolor Trinta e quatro minutos De jogo Se o Juiz der os acréscimos Vamos ver quanto que ele vai dar Eu também acho que não Dominou Serginho Chutou Chutou a bola Dominou ali Babu Fez cruzamento Tirou a zaga Sobrou ali com o Fernando Tirou o goleiro O Fábio saiu com tudo ali No Fernando Porque se ele deixa o Fernando guarda Né Macarroni Se ele deixa o Fernando guarda dele Até porque Sabe fazer gol Pena que a bola não chegou direito pra ele nesse jogo Lá veio o Fubal Rápido o Fubá Tubaína na bola Dominou Fubazinho Jogou com o Marcinho Tocou com o Serginho Serginho com o Ramalho Ramalho tocou Curtinho lá com o Alicate Alicate lá na direita com O craque Zico Zico tocou com o Márcio Márcio vai Tocou com o Tubaína Tubaína dominou Fintou Na entrada da área Vai lá Fintou um Fintou dois Tocou com o Fubazinho Aqui na ponta esquerda Vai fazer o cruzamento Lá vai Fubazinho Fez o cruzamento Eita A bolinha pro Ramalho Mas ganhou o Alicate Na entrada da área Falta Falta ali do Márcio O Alicate Fintou Se deixa Ele ia lá pra dentro do gol Macarroni Se deixa É o que você falou aí Ia pra dentro do gol Mas Não ia mudar nada também O jogo já tá Acabado Três a zero Pro Tricolor O Tricolor foi muito superior Não tem nem como contestar A vitória Falta perigosa Para o time Do Tricolor É o Márcio Na batida da bola Márcio na bola Na batida Bateu Na trave Que cobrança do Márcio Passa ali Passa o quarto gol E acaba o jogo Fim de jogo Copa Lausanne Quarenta Tricolor Um, dois, três São Bento Zero Macarroni Obrigado E até a próxima Meu querido Até amanhã Félix Saímos aqui amanhã Para fazer mais uma transmissão E é isso Valeu Muito obrigado você Pela audiência E até a próxima Datafoot.com.br O melhor do futebol Você encontra aqui Até mais Opa Voltamos Copa Lausanne Quarenta Zero a zero Tricolor E São Bento Diríamos Um jogo Modorrento Né Macarroni Por enquanto É o jogo Por enquanto É meio Modorrento Tomara que esse segundo tempo Venha para mudar A história dessa partida Que ninguém merece Ver um jogo desse Ninguém merece jogar Um jogo assim Chegou o negocinho? Não chegou o negocinho Pergunta para o Bira Se vai vir o negocinho O Bira sabe É filho do Bira O negocinho Árbitro do círculo central Agora mudou o goleiro O goleiro agora É o Carlão Carlão Goleiro Número 12 Carlão No lugar Do Gilmar Carlão Entrou No time Do São Bento Macarroni Macarroni O que as duas equipes Precisam fazer Para melhorar um pouquinho O futebol A gente viu Que o time do Tricolor Ele tem um toque de bola Mas está pecando Na finalização Né? Está pecando Na finalização Está Putz cara Eu acho que Pro São Bento O Tricolor Precisa segurar um pouco mais a bola na frente Tentar Chegar com mais perigo No gol do Tricolor Precisa Tentar Que não sei Colocar mais um cara no ataque Algum cara que segura os zagueiros É muito pouco Só o Batista E o Marcinho Que é o 9 Recua muito E alguém para fazer essa ligação Entrou o número 13 O O Diego Digão O Digão entrou Está lá no ataque Do time do Tricolor Viu Digão Vamos ver como vai se comportar A equipe Do Tricolor O Batista saiu Que é um dos jogadores mais rápidos E o Marcinho Ficou ali centralizado Lá veio o time de São Bento Vinha Tirou o Tel Dominou De novo o São Bento Tirou o Alineando Sobrou Café Café na bola Amálio veio Café recuou Recuou para trás Tocou Mário Tocou com o Nardinho Nardinho recuou ali Para o número 4 Que entrou agora o Babu Goleiro Carlão Fez a primeira Intervenção Edevan Perdeu a bola Serginho Lá veio o Tricolor Tocou atrás com o Marcinho Chegou o Edevan Falta para o time Do Tricolor Macarroni Falta para o time Nossa Agora eu fiquei bravo Porque Está batendo um vento aqui Está batendo mais um vento Mais um vento Fiquei com o maior frio Estou aqui na minha blusa A primeira coisa que eu vou fazer É parar o vento E o sol Mas aqui engana Aqui engana O sol está na Lapa Quer ver que eu vou tirar a minha blusa E vai começar o maior vento Lá veio o time de São Ben Café Mário Tocou o Torquino Errou o passe Lá veio o Serginho Tocou com o Marcinho Na ponta direita Lá veio o time do Tricolor Cruzou para o Digão Bateu E não valeu O que foi ali Macarroni? Impedimento do Batista Batista não Digão Digão Número 13 É o Digão Errei Desculpa Digão Número 13 Estava na frente Macarroni Estava Estava um pouco na frente Na minha opinião Acertou E o Bandeirinho Lá veio o time de São Bento Tocou Quem fez a falta ali Foi o Serginho Falta para o time de São Bento Já cobrada Perdeu a bola para o Luiz Carlos Sobrou Lá veio o time de São Bento Dominou Perdeu a bola Lá veio o Luiz Carlos Tocou com o Marcinho Marcinho na direita Vai no Manamano Fez o cruzamento Eita o Nardinho Tirou Tirou o Nardinho Depois O Babu O Márcio mete um 3 dedo Tocou aqui com o Mário Mário dominou Com o Café Fernando Márcio Dominou a bola Tocou na esquerda Nem na bola Na linha de fundo Foi Perdeu O Kiko da bola Chegava Nem no Tel Tiro de meta Para o time do Tricolor Xpeed Rodas Xpeed Rodas Ponto com Ponto BR Rodas Pneu Balanceamento Alinhamento Xpeed Rodas Lá veio o Serginho Lá veio a equipe do Tricolor Tocou no vazio Para o Ramalho Chegou o Ramalho Tocou na esquerda Fez o cruzamento Dominou Tocou Digão Gol Gol É do Tricolor Digão 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 Recebeu a bola de bandeja ali do Marcinho Ele ajeitou no peito E o Digão Falou Deixa Marcinho Deixa Marcinho Bateu para o fundo do gol E agora Carlão Tricolor 1 São Bento 0 Macarrone É agora 1 a 0 1 a 0 para o Tricolor Merecido Digão Teve que fazer dois gols Para valer um E é o que precisava É o que eu falei O cara Para fazer o gol Para chegar e concluir a jogada Entrou Entrou bem Fez um gol impedido E um gol que valeu Agora 1 a 0 para o Tricolor Gol que saiu Aos 5 minutos Dessa segunda etapa E lá vem o time do São Bento O negocinho faz falta Tocou Dominou Chegou nele o Serginho Marcou Condida número 13 Café Luiz Carlos chegou O Mário Jogou lá na esquerda Com o Edivan Edivan dominou Cruzou na área Tocou Tiro Olha o time Lá vem Luiz Carlos Bom jogador esse Luiz Carlos Tocou curtinho Tocou lá com o Zico O Zico vai jogar aqui na esquerda Com o número 16 Fubá Fubá autor do lançamento na área Que lançamento Que assistência né Macarone Bela assistência Bela lançamento Do Fubá E lá vem o Tricolor Lá vem Lá vem o Ramalho Tocou De novo o Ramalho Na entrada da área Vai fazer o cruzamento Cruzou Ninguém acompanhou Lá vai o Fubá O Fubá pegou na ponta esquerda Fez o cruzamento Digão Tirou Nardinho Lá vem o Gata Perdeu a bola Sobrou o Fubá Fubá Dominou Vai tocar lá na direita Tocou na direita O Marcinho vai jogar pra fora É aquele Fair Play Que serve pra você Mas não serve pra mim Macarone É verdade Aquele Fair Play lá Que Eu Pra falar a verdade Eu não sei como que Pode 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 ser encarado isso Mas Eu quando tô jogando Alguém cai Fim do Fair Play Eu não Não O cara do meu time Tira a bola Ficou Ficou grave E briga com o cara O Fair Play é muito legal Pra quem tá ganhando A gente tá perdendo O Fair Play é muito chato Mas parece que não tá tudo de novo Parece que realmente Aconteceu alguma coisa E parece que machucou O Digão ali O Massagista tá lá O Vinho 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 tá lá Que a falta é minha Sacanagem O Vinho era o Homem do Jogo O Homem do Jogo O Homem do Jogo né Que fez o gol né É pelo menos Em número é o nome do jogo Ó Ó O que eu faço O que eu faço O que eu faço O que eu faço Olha o cascadinho Já cobrou ali Cobrou, o jogo tá rolando Tricolor inclusive já Retirou a bola E lá vem o Tricolor Tocou Luiz Carlos, fez o cruzamento Tirou a zaga a escanteio O contra-ataque do Tricolor É mortal, né Macarone É, muito rápido O contra-ataque do Tricolor Muito rápido, muito bem A bola é muito bem trabalhada Por isso consegue sempre fazer grifos contra-ataques Apesar de não ter se convertido em gol Nessa partida Tocou o Batista Bastante curtinho Tocou no vazio Ali pro Marcinho Marcinho tocou, Batista Tirou o Nardinho no carrinho Escanteio para a equipe Do Tricolor Fez cruzamento O goleirão Carlão O Carlão Tirou da cabeça ali do Ramalho Macarone É, vai ser Olha o Félix, tô falando aqui O Tricolor, mas depois desse primeiro gol Tá querendo mais ainda Porque o time não tinha visto na partida Um time com tanta vontade de fazer gol ainda Parece que o momento emocional do jogo Tá lá, tá começando a pender E lá vem o Ney Mano a mano Passou por um Passou por dois Não passou ali Pelo Serginho Muito bom jogador Esse Serginho Tá no campo inteiro Oito do São Benco Ricardinho Tocou na bola alicate Lá na direita Com o Zico Fez o cruzamento Com o Márcio Na entrada da área Lá vai o Márcio Dominou Mano a mano com o Nardinho Fez o cruzamento Tirou o café Tira o café Belo corte providencial ali do café Macarroni É corte providencial do café Era uma chance muito boa de gol ali Lá vem o Theo Lá vai o Serginho Dominou a bola Vai na linha de fundo Serginho Conseguiu Tirou ali a Devan Belo desarme do Devan Toca ali a bola para o café Volta, volta ali o oricate O Lico volta E o técnico pede aí Pra voltar Tocou Tirou o café Dominou Chegou Perdeu a bola Chegou nele o Ramalho Fez a falta Falta para o time do São Ben O Ramalho briga também O jogo inteiro Macarroni Falta no Fubazinho Falta para o time do Tricolor Vamos, Fubazinho Vamos, Nardô Vem, caralho Vamos jogar Não tem aquele cara que quebra a defesa Como você falou É, mas mesmo Poderia ter um cara que se armarne Um cara que segura o zagueiro Mas não E lá vem o Tricolor com o Márcio Fez o cruzamento Sobrou para o Batista Batista Bateu Tirou o goleiro De novo para trás Tocou para o Luiz Carlos Bateu fraquinho Ele tentou o Ramalho Ele tinha que ter batido, né, Macarroni? Descansa aqui Leva aqui Os goleiros voltando E na entrada da área Tinha que bater para o gol Ali tinha que bater para o gol Tirou o Leandro Tirou o Leandro Disputa ali com o Ney Lateral para a equipe Doçalmente E o sol Um sol para cada um, né, Macarroni? Agora gostoso E solzinho No fim de tarde, né? É, o sol agora que está Que ele está baixando um pouco Está começando a pegar aqui na cabeça Mas então, Félix Sobre o lance anterior Já que ele não chutou Por mais que ele dominasse a bola E fizesse um passe Um passe bom, né? Não tocou para ninguém Batista, sai Batista Leva ele, leva ele Lá veio o Fubazinho Lá veio o Serginho Serginho tocou com o Ramalho Sozinho o Ramalho Vai tocar no Fubazinho Não, tocou no Batista Na entrada da área Batista fez o cruzamento Fraquinho Fraquinho Tirou a zaga ali Quem tirou foi o Márcio Lá veio o Dida na bola Tocou com o Gata Gata dominou Tocou Aqui no Dida Lá veio o Dida Fintou o alicate Fintou outro Tomou a falta ali do Serginho Falta para o time do São Bento Falta do Dida, Serginho Estava na final, né? Estava na final Isso aí Fez o cruzamento Opa Não, não vi não Fez a falta ali no Fábio Agora ele vai fazer a hora Quem subiu ali foi o Fernando Seque 0x0 Temos 13 minutos Dessa Segunda etapa Merece o time do Tricolor Essa vitória, Marraone? Merece Merece O time do Tricolor Poderia estar ganhando por mais ainda Tocou Luiz Carlos Jogou lá na direita Com o Zico Lá vem o Zico Tocou com o Batista na direita Lá vem o Batista na entrada da área Batista tocou atrás com o Marcinho Marcinho dominou O Batista não quer ir para o gol Lá vai o Márcio Bateu O galerão defendeu em dois tempos O Carlão defendeu em dois tempos Que chute do Márcio ali, Macarone É um belo chute Do Márcio O goleiro O goleiro O São Grande Qual que é o nome do cara? O Carlão O Carlão Vai que tá sozinho Vai que tá sozinho Vai que tá sozinho Tocou o Mário Voltou com o Carlão Carlão tocou Tocou lá na esquerda Para o número 6 Continua lá Marcelo Tocou de novo O Carlão jogou para fora Lateral para a equipe do Tricolor Sobrou a bola para o Luiz Carlos Luiz Carlos dominou Tomou para o Ramalho Ramalho dominou Curtinho vai tocar Tocou com o Fubazinho Fubazinho aqui Na entrada da área Dominou Vai tocar Tocou Luiz Carlos Tocou atrás Ramalho De novo Fubaz Fubaz tocou Um, dois Tocou com o Serginho Serginho fez o cruzamento Para fora Marcou de novo Marcou de novo Muito preciosismo do time do Tricolor Macarone É, mas se a bola Faz um pouquinho mais de curva Acho que o Carlão Não estava na bola não Ia ficar difícil Para o Carlão Que a bola entrar Bem no cantinho Apesar de não ter Força o chute A bola Foi com um jeito Ali Com um efeito Ia ficar Ia complicar O goleirão E aí Dois a zero Acho que a partida Está liquidada Lá vai o Fernando Vai brigar na bola Perdeu O zagueiro Tel Colocou para fora Bola para o mato Com o jogo É de campeonato Briga boa Fernando e Tel Dominou Fernando Vai Colocou entre as pernas Do zagueiro Entrou na área Era o alicate ali Quem sobra nele É o Zico Jogou atrás Tocou para Edivan Edivan Dominou Olhando Não tem para quem tocar Chegou atrás O Márcio O Márcio vai virar Virou aqui Na esquerda Para Nardinho Opa Chegou O Fubazinho Contudo Falta para o time De quem que ele marcou Falta Vamos ver Falta para o São Bento Falta para o São Bento O Fubazinho Chegou com tudo Né Macarói Chegou com tudo Ali Chegou até Com o rodão Meio com uma voadora Que é pequeno Mas tipo Ele deu uma voadora Ele deu um Street Fighter Ali o Fubazinho Né Eu não sei Por que ele Não tomou amarelo Mas foi bem forte Ali Também acho Falta perigosa Para a equipe Do São Bento O Tricolor Vence por 1x0 O Macarone Macarone O jogo melhorou Um pouquinho Melhorou Melhorou um pouquinho Porque esse gol Deixa a equipe Do Tricolor Um pouco mais confiante Mas ao mesmo tempo Faz porque a equipe Do São Bento Precisa sair Para fazer o gol Então acaba brindo Um jogo simples Acaba É Que a gente vê Mais ataque aí No jogo O jogo fica menos Concentrado no meio de campo Fica mais concentrado Nos campos dos adversários E o Juiz levantou É dois passos Dois toques Edevã na bola O Mário ali Para fazer o pivô Edevã na bola Ele vai tocar E vai bater Edevã Tocou Bateu Para fora Bela batida Do Edevã Mesmo assim Foi para fora O goleirão pulou Bela cobrança Né Macarone Bela cobrança Ali Bela cobrança Do Do Edevã O goleirão Quase Pula na bola Só para Para sair da foto Porque Ele não Lá vem o Ramalho Vinha o Batista Errou o passe O Batista Matou Contra-ataque Macarone É Matou Contra-ataque Do próprio time Não foi bem O Batista Agora Chegou o Zico Tirou do Fernando Lá vem o Luiz Carlos Tocou Alicate Dominou o Márcio Grande jogador Esse Márcio Também Dominou Na ponta direita Vai fazer o cruzamento Fez aqui na esquerda Com o Batista Batista dominou Nardinho Tirou Nardinho Batista Fez falta Falta para a equipe Do São Bento Macarone É Batista agora foi mal O primeiro atendimento A bola E tocar na paz Olha O Marzinho Mas ele tentou Dar um domínio Sobre a campo Tirando do cara E não conseguiu Não conseguiu Mas se ele dominasse Já tirando do cara Ali também Só o Zidane Metiu uma dança Saiu o goleirão É só o Zidane Ah era difícil Fazer aquilo Aquele Vem Vem Lá vai o Ramalho Fintou um Fintou dois Lá vem o Ramalho Fez um Opa Chegou Chegando no Ramalho Ali o número 30 O Mário É o Mário Chegou ali Vê se é o Mário Tomou cartão amarelo Número 30 Mário Falta No Ramalho Macarroni Falta no Ramalho Ali Tá sentindo O jogador do titular É o Ramalho Você tem o histórico Do Ramalho Aí na internet Macarroni Pra saber Pra saber As Por onde ele passou Eu não entendo Desculpa A minha Incompetência Por que? Só pra saber Legal Falar Aqui Isso é o histórico Dele Eu vou entrar Aqui no Wikipédia Você tá sem internet Aí? Não Sim O histórico Dele Eu achei Que Ia ser Algum Daqueles Caras Que jogou Bola profissional E aí Você ia Falar Não Ele jogou O Ramalho Você não conhece O Ramalho Jogou no Santo André Foi campeão Da Copa do Brasil No São Paulo É o Ramalho Lembra dele? Não é da sua época Foi Não tinha casamento Sabia que é a maior Boa frase Volta para a equipe Do Tricolor Do Tricolor Ramalho Sentiu Vem saindo Mancano Quem tá na bola Ali é o Marcinho Sentiu Tá na bola É o Luiz Carlos Também Bateu O Zico Pra fora Tiro de meta Tiro de meta Para o Zé Carlos Do time Do São Ben Lá vem o time do São Ben Vem na linha de fundo Com o Fernando Só atrapalhando um pouco Mas vamos que vamos Tocou atrás Edevan Edevan com o Márcio Márcio deu sustão Sobrou com o Gata Chegou o Edevan Com o Fubazinho Conseguiu O lateral Tocou aqui na direita Lá vai o Gata Terminou um pouquinho mais atrás O Dida Falta para o time Tocou Tricolor José Ramalho Carvalho de Freitas Não é conhecido como Ramalho 26 minutos Né Macarroni Olha cá De passeio De caralho aqui Serginho De caralho aqui É Na verdade São 29 minutos De partida 29 minutos Faltando 6 Pra acabar esse primeiro tempo Sim Faltam 6 agora E olha Acho que é o que O que vai ter que O que vai ter que ouvir Seus treinadores O que vai ter que mudar O que vai ter que pensar Alguma coisa de frente Não sei o que eles não querem fazer Mas não está funcionando E o jogo está pegado Jogo que não está Agradável A gente acha que não está funcionando Vem o Marcinho Ele deu vamo Ele tirou Ele deu vamo O Devão matou Tocou com o Fernando Fernando dominou Chegou o Leandro Perdeu A passada da bola O Theo Tocou com o Ramalho Ramalho tocou No vazio Tirou o café Bola pro Mato Que o jogo É de campeonato XP de rodas Pneus Rodas Balanceamento XP de rodas .com.br Alicate na bola Tocou atrás Luiz Carlos De novo com o alicate Recebeu o Ramalho Na entrada da área Entrou Quem está nele Ele é o número 3 Opa Tirou a bola Maradona e o Mário Ali Faz uma dúvida Tocou pra trás O Theo Reco Opa Goleirão Fábio Leandro Domina o Leandro Tocou aqui Curtinho Luiz Carlos Dominou Pediu Jogou no meio Ramalho Tocou atrás Com o Marcinho Serginho Marcinho de novo Tocou na direita Tocou na direita Com o Luiz Carlos Luiz Carlos Tocou Com o Marcinho Ninguém na área Fez o cruzamento Batista Sozinho na área Tocou pra trás Bateu o alicate Longe do gol Bela trama de ataque Ali do time do Tricolor E o alicate quis bater Bateu um pouquinho Embaixo da bola Tiro de meta Para a equipe Do São Bento Macarroni Começando o jogo de novo Cruzeiro de Tricolor Pra quem não sabe 0 a 0 Estamos chegando à final No primeiro tempo Toma o Iquinha Os 31 minutos de partida E lá vem o Fernando O Fernando tocou a bola Tocou com o Edevan Edevan tocou Tocou com o Maradona Maradona vai fazer o cruzamento Fez Tocou aqui na ponta esquerda Tocou com o Ney O Ney tocou O galerão Defendeu Largou Defendeu e largou Quase sobrou No pé do Fernando Quase gol Quase gol do São Bento Macarroni Quase gol do São Bento Quase que O placar Foi aberto Esse sábado Quase meia da tarde E Fez O que a gente está fazendo A gente está fazendo ao vivo No Fez Sábado A gente está fazendo Ajuda 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 Já foi Já foi Com um pouquinho melhor De qualidade É lá veio O time do São Bento Tocou Fernando O Theo Falta Falta frontal Ali da área O Theo Derrubou ali O Fernando O Fernando É tinhoso Falta para a equipe Do São Bento Que leva perigo Né Macarroni Leva perigo sim Fez Leva perigo Mas O ataque do São Bento Sem o negocinho Fica comprometido Fica difícil Se o negocinho Chegar Ajuda Se não Quem está na bola Bola ali É o Edevão Maradona Um pouquinho mais atrás Vamos ver Quem vai bater Falta perigosa Para o time Do Tricolor O goleirão Fábio Arma barreira Quem está na barreira Alicate Márcio Luiz Carlos E Batista Juizão Pede Whatsapp Facebook Tocou Edevã Cobrou na barreira De novo Edevã Bateu Longe do gol Segue aqui Copa Lausanne 40 São Bento Zero O Serginho O Serginho Vai Marcinho Vai Marcinho Dominou Tocou Vai tocar aqui Tocou com o Zico Zico na direita Vai fazer o cruzamento Bateu direto A esquerda A esquerda Sobrou Sobrou de novo Sobrou de novo Sobrou de novo com o Ney Fez o cruzamento Tocou com o Ney Leandro Não achou nada Lá vem Lá vem o time Lá vem o Alê Saiu o goleiro Tinha tudo ali Para o contra-ataque Mas perdeu o pique da bola Né, Macarroni É, depois de uma ótima jogada ali O passo foi muito ruim Ficou A bola foi meio feita Para o goleiro sair Tirando tudo Lá vai o Fernando Maradona Opa Outra falta ali do Ramalho Na entrada da área É muito rápido Está Alê também Do time do São Bento Né, Macarroni Número 19 É, muito raro O da Alê Mas o time realmente Está precisando O negócio agora Para quebrar Precisa de alguém Para fazer o papel do negócio De quebrar a defesa Que é a fumaça Para quebrar a defesa E para o mano a mano Não tem ninguém Que está fazendo isso É Quem está na bola ali De novo É o Edevan É o dono da bola Lá pela esquerda O Maradona atrás O Mário também Quem bateu agora É o Maradona Para fora Para fora No meu já deu Macarroni No seu aí No meu deu também E a Pituar Fim de jogo Copa Lausanne 40 intervalos Daqui a pouco A gente volta Datafute.com.br O Maradona Se encontra aqui Voltamos já Atacar um pouquinho mais ali Está mantendo a bola Na defesa do São Bento São Bento Que está todo fechadinho ali Lá vem o Zico Tocou ali com o Serginho Serginho dominou a bola Tocou Tocou atrás ali com o Zico Zico dominou Perdeu a bola Perdeu a bola ali Com o número 11 O Ney O Ney dominou Dividiu com o Ramalho Sobrou ali com o Batista Tirou a zaga Bela matada ali Tocou o Ney Ney dominou Perdeu a bola Para o Serginho Serginho perdeu Agora para o Ramalho Ramalho tocou com o Serginho Na linha de fundo Cruzou na área Tirou a zaga Da equipe Do São Bento O Ney tocou Jogou com o Centravante Fernando dominou Bela bola ali do Volantão Fernando tirou a bola O Leandro Bola aqui com o Zico E o Zico que tem nome de craque Mas parece o Inienza também né Parece o Inienza Joga muito Tocou a bola Jogou no vazio Para o Batista Batista entrou Tocou para trás Tirou a zaga do São Bento Bela jogada Quem tirou ali o número 30 O Mário Macarrone É Quem tirou ali foi o Mário Lanços perigosos a partida aí E lá vem o time do Tricolor Dominou Tocou Fez um 2 com o Batista Lá vem Tirou o Márcio Tirou a bola Lá vem o São Bento Fez a falta ali O Batista O time do Tricolor É muito rápido E habilidoso né Macarrone Muito rápido Desculpa O Zico estava de costas Para a gente Realmente Parece muito Iniesta Ele tem muito a cara Parece demais Iniesta Ainda bateu esse nome Zico Para os fãs Para os fãs Para o futebol Videogame Nutella E com esse nome de Zico A gente tinha que ser Camisa 10 Tinha que ser Camisa 10 né Lá vem o Serginho Fez o lançamento Lá na esquerda Lá vem o time do Tricolor Passou Ramalho Fez um 2 Tocou atrás Vai bater Preparou Tocou o Serginho De novo De novo Na entrada da área Não foi nada Quem chegou ali Foi o número 30 Romário Chegou ali no Ramalho Não foi nada Mas perdeu de novo a bola Lá vai o Batista Vai tirar o café Protegeu Onde? É Então Os caras estão ali O time do O que é o do Tricolor Ali que eu não consegui Reclarecer É o Theo O Theo junto com o Fernando Deixa ele falar Deixa ele falar Deixa ele falar Já jogou Já jogou então Tem um histórico aí Lateral para o time Do São Bento Edivan na bola Edivan cobrou Cobrou aqui com o Márcio Márcio tocou atrás Com o café Café lá na direita Tocou a bola Com o número 25 Nardinho Nardinho tocou Com o número 30 Mário O Mário tocou A bola bateu na mão Ali do número 21 O Luiz Carlos Falta cobrada Já cobrada Aqui Na esquerda Lá vem o São Bento E o negocinho Não chegou Tirou ali o Zico O negocinho Pelo menos no meu ver O melhor jogador Do São Bento Ele vai para cima Rabisca Armas jogadas Chega para finalizar também Com certeza Ele chega durante o jogo Aí é aquele Deu do Zacuda Até ele chegar lá Ele também vai Vai ter que se virar E eu acho que Que é um bom time Apesar do Da grande estrela Assim do time Não estar jogando Tem que tocar Escolhendo de vencer também Tirou lá Vai Maradona Fez o cruzamento Fernando vai disputar a bola Bateu Dominou Bateu Tirou o goleiro O Theo O Theo protegeu ali Chegava o número 9 O Fernando E o número 11 E o Ney Bela saída do goleiro Macarroni Bela saída do goleiro Ali Félix Uma tirada de bola Daquilo somente Já acabou Armando contra-ataque E o Ney Chegou cara a cara Mas o goleirão O Fábio Conseguiu cortar A bola Vem o time do Tricolor Vem aqui pela direita Com o Sardinho Sérgio dominou Tocou na área Ramalho Tirou Azagali Quem tirou Nardinho Lateral para a equipe Esse que eu tenho Vai o Luiz Carlos Na bola Camisa 21 Se você fala Luiz Carlos Eu só lembro do Raça Negra Vê Ontem eu estava vendo Aquele vídeo do moleque Eu mandei Que eu compartilhei Meu Foi o melhor de todos os tempos Cruzou na área Dominou Sobrou para o Batista Vai bater Bateu Para fora Belo arremate Do Batista Que é um dos artilheiros Da equipe do Tricolor Dominou Girão Fez certinho Mas bateu Do lado esquerdo Do goleiro Gilmar Ali né Macarroni É a bola passou muito perto Inclusive chegou a tocar Na rede Para o lado de fora Eu até trouxe isso aí O jogo será Mas Menina como morreu Então Tiro de meta E a bola já está de novo Com o Tricolor Seu momento não consegue Ser jogado Já está de novo Com o Tricolor Calma Calma Dominou a bola Quem está na bola ali É o Ramalho É muito bom o time Mas o uniforme é muito bonito Muito bonito Fez o cruzamento Defendeu o Gilmar É os caras tem Bonito o uniforme Os caras né Muito bonito Dominou a bola Perdeu Jogou no vazio Luiz Carlos Quem dominou ali Foi o Ramalho Tocou com o Serginho Serginho tocou Lá na ponta esquerda De novo o Ramalho Lá na ponta esquerda Vai no Manamano Ramalho Tocou atrás Dominou Tirou ali a zaga Dominou de novo O time do Tricolor Alicate Dominou com o Luiz Carlos Bateu Vai jogar aqui com o Zico Na ponta direita Bateu Longe do gol Longe do gol Macarrone Longe do gol Ele quis pegar uma rosca ali Pra meter o jute pequenelinho Sabe que ele Dá aquela rosca Se entra e vai esquisar Aí acabou Pegando a orelha da bola Mal demais Mal demais né Macarone Macarone Quem que tá aí ao vivo Acompanhando a nossa live No Facebook Lembrando Que também estamos ao vivo No datafoot.com.br Da web rádio Lá vem o Tel Dominou Tranquilo Lá vem o Zico Dominou Fez um dois Tocou com o Ramalho Ramalho O Márcio Fez o alicate Dominou Tocou Perdeu a bola Lateral Para o time Do Tricolor Eu acho que foi falta Lindo na carro Foi falta Igual que o Tocou A gente tá dando Bastante Os equipamentos A gente tá dando A gente conformar A gente É O 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 Tocou A bola Bateu Tá caindo O jogador Ali Do Tricolor Foi o Tel Mas não foi nada Lá segue o jogo Né Macarron Segue o jogo Segue o jogo Agora tá caindo É o Tel Lá Mas ele Mas acho que não foi Foi coisa de choque Mas por alguém Não sei Então o Fernando Ele Não sei Que ele Atrás Também Quem tá ouvindo a tradição É o André Felipe O Eduardo Sturte O Dudo Pesca que nada Valeu Dudo Tamo junto Pesca que nada Que falaram Que fizeram Um jogão Aqui Com o Lausanne Cê é louco 3x3 Cê tava aqui Cê não tava aqui Com o Giovanni Sim Ah tava Tava Foi jogão Foi o melhor jogo Do campeonato Olha o melhor Não sei O mais equilibrado Acho que foi E lá vem o time Do São Bento Lá vem Vinha Defendeu Mas foi um jogaço Eu não tava nem lembrando O goleiro Fábio Não tá nem lembrando Não tava Não tava É tanto jogo Isso é É de se lembrar mesmo Foi um jogaço Tocou Dominou com o Luiz Carlos No meio de campo Jogou lá na esquerda O Luiz Carlos Chega nele lá O número 15 O alicate Dominou Leandro Ramalho Ramalho e Luiz Carlos Tocou Luiz Carlos Ramalho Perdeu a bola Jardinho Ganhou a bola Márcio Tirou a bola Pegou a bola De novo Serginho Dominou Ramalho Tocou Para Batista É impedimento É impedimento Para o time Do Tricolor Macarroni O Batista Tá na frente Ele gostou Ele tava Muito bem O Batista É muito rápido Lá vem o Leandro Roubou a bola Tocou a bola Com o Batista Batista dominou Lá vem ele O Leandro Ramalho Fez um dois Ramalho de novo O Batista Vai sobrar para o Ramalho Vai bater Chegou ali Chegou ali O zagueiro Ali o Edevan Edevan não Chegou o Nardinho E o goleiro Gilmar Fez a defesa Quase ali Vacila Ali o time do São Bento Né Macarroni O São Bento É assim Tá bom Falta de entrosamento Cobrou ali O Zico Serginho Jogando como volante Alicate De novo Serginho Produzindo a bola O Serginho No vazio Com Luiz Carlos Esse Luiz Carlos Movimenta muito Serginho Com o Tel Tel jogou Pra fora Lateral Para o time De São Bento Que tá pressionando Né Edevan Tocou Passou pelo Maradona Ia passar Bateu no ferro Lateral Para o time Do Tricolor Temos mais ou menos Já Quinze minutos de jogo Né Macarroni É Quinze minutos de jogo Chegando quase a metade Do primeiro tempo E Né Acho que estamos Quatorze minutos por aí E é um jogo Que tá meio Tá meio morno Ficou Começou uma fumaça Depois deu uma mornada Né Ah sim Mas é normal Ir oscilando Viu até nesse sol Tá forte o sol Mas não vou Ficar embora Porque não vai ficar frio Lá vai o Edevan Jogou no vazio Fernando e Ney Dominou o Ney Na linha de fundo Vai fazer o cruzamento Fez Bateu Cabeceou pra fora Quem cabeceou Ali foi o Alé Chegava o número 19 Bela jogada ali Do Ney Pela esquerda Ali Macarroni Nossa Mas a cabeceada Foi muito ruim Quase que eu gritei Tirar a zaga Pode vir Luiz Cabeceou reto Ali era uma casquelinha No outro canto Não é Macarroni Pode vir Luiz 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 Lá vem o time do Tricolor Tocou curtinho Alicate Jogou na ponta esquerda Ramalho sai Perdeu a bola Para o Mário Mário dominou Para o Maradona Categoria Maradona Tocou curtinho Curtinho com o Alé Alé tocou para o Maradona De novo Maradona aqui na esquerda Com o Edelvan O Ney já vem na esquerda O Zico nele Lá vai o Alé Vai bater Bateu Para fora Bateu Edelvan Edivan Falaram O goleiro Tocou Escanteio Para o São Bento Macarroni É só olhar na câmera Eu acho que também não tocou não O pessoal do Tricolor está contestando bastante Essa marcação E o Tricolor Eu acho que na minha opinião Ele toca a bola um pouco melhor no ataque do que o São Bento Mas por outro lado ele deixa muito espaço para o ataque do São Bento É mas é um time que joga solto né Lá vai Alê na bola Fez o cruzamento Todo mundo na área Perigo de gol Macarroni É aquela foto que eu A famosa foto de ataque convencional Um abraço nossos patrocinadores X-P de rodas Los Parso Oficial Um abraço Gui Todo mundo ligado Empório do Churrasco Um abraço Meu parceiro O Rã Maida Lá no Empório do Churrasco E MACM Assessoria Lá vem o Luiz Carlos Lá vem o time do Tricolor Tocou aqui na direita com o Rápido Batista Fez o cruzamento O Ramalho foi Antecipou ali o Nardinho Vem o time do São Bento Tocou com o Fernando Fernando dominou Virou com o Ney Fez um dois Fernando Fernando na bola Tocou de novo Ney impedido É impedimento Do time do São Bento Macarroni Mais impedimento Desta né Eu não estou esperando O Ney Voltar um pouco Porque ele sabia que ia estar impedido Ele não voltou Ele tocou mesmo assim Tocou na bola o Marcinho Marcinho aqui com o Zico Marcinho e o Zico Chegou na bola O Alê roubou Lá vem o Marcio Marcio vai fazer o cruzamento Fez do Fernando O Fernando Fernando fez Deu falta do Fernando Em cima do Telma Foi falta Macarroni Mas não achei falta não Félix Sinceramente não achei falta Contato normal ali Não quer contato Vai jogar peteca Contato de jogo né Macarroni Ele está parecendo o Varsen Com qualquer coisa Falta É Tocou no círculo central Lá vem o Alicate Tocou O Marcinho Perdeu a bola Perdeu Ali para o Ricardinho Maradona Dominou Serginho veio Antecipou Mas sobrou para o 19 Alê do São Bento Toca com o Café lá atrás Mas errou o passe Bola de novo Para a equipe do Tricolor Alicate na bola Círculo central Tocou no vazio com o Ramalho Bom Ramalho Tocou com o Batista Vamos ver se o Batista pega a bola Na linha de fundo Pegou o Batista Não pegou Não pegou Lateral para a equipe do São Bento Não pegou Na linha de fundo Não pegou ali Se pegasse era perigo Mas Para a felicidade da equipe do São Bento Ele não conseguiu fazer Lá vai o Serginho Muito bom de bola Dominou Mas perdeu a bola Lá vem o Ricardinho Tocou ali Com o número 11 E o Ney O Ney O Fernando Está na ponta esquerda Não está impedido Fernando Fez o cruzamento Lá no outro lado Com o Maradona Maradona tocou Com o número 19 Alê Alê colocou no vazio Tocou Vai sobrar Bateu Tirou a zaga Corte providencial Do Theo ali Chegou ali no Ney Tirou a bola Evitando o gol Ali Macarrone É Chegou Evitando o corte providencial Como você já me diz Mais um escanteio Para o São Bento Mais uma chance Mais do jeito que a cabeça Está indo Eu não estou vendo A bola parada não É a bola parada Está difícil Dominou o Márcio Tocou ali Com o Edevan Edevan fez o cruzamento Tirou o zagueiro Theo Sobrou a bola Parou o Ricardinho Bateu fraquinho O goleiro Dominou Batista manda a mano Com o Café Café recuou no goleiro Pressionou de novo Com o Café Café de novo Com o goleiro Com tranquilidade Deu um chutão O goleiro Sobrou a bola aqui Com o Serginho Serginho dominou Tocou para Ramalho Serginho passou Ramalho errou o passe Deixou Perdeu de novo Sobrou de novo Para Serginho Lá na ponta esquerda Aproxima dele Vai bater Tocou para Ramalho Na entrada da área Vai fazer o cruzamento Ramalho na bola Ponto esquerda Tocou para o alicate Vai bater Bateu Na zaga Desviou na zaga O Edevan Veio Salvou a bola Falta de ataque Para o time do São Bento Uma carrão de bela Jogada ali do Tricolor É, falta de ataque ali O Tricolor está tentando Chegar um pouco mais Para o São Bento Estou vendo que o Tricolor Um pouco mais Não é nem mais ofensivo Mas eu acho que Quando ataca O Tricolor tem o domínio A bola um pouco melhor Do São Bento Boa bola Boa bola Boa bola Tá bom Nós temos aqui Quinze minutos jogado É que isso mesmo Quinze minutos jogado Falta ainda Vinte minutos de jogo Jogo meio modorrento Né Macarone É meio modorrento Aqui Félix Na verdade São vinte e um minutos de jogo Vinte e um minutos jogado Faltam quatorze ainda Faltam quatorze Dá uma análise desse jogo Aí Macarone Ah é um jogo Cara Ele começou Eu achei que ia ser um pouquinho Mais enutilizante Até Mas Né Não Não está sendo O que a gente tirava Até pela ausência Talvez do negocinho Que dá uma fumaça Mais pro jogo Ainda mais Do lado mais fraco Do defende do titular Do direita E pela pela esquerda Geralmente Mas eu acho que o titular Um pouco mais Um tempo de jogo Um pouco mais Mais compacto Mais compacto Né Mais um pouco mais Já perdeu Muitos passos errados Né Macarone É Muitos passos errados Falha de marcação Que ele está tendo Eu acho A defesa de um Um pouco mais Certo Porém o titular De um pouco mais Qualidade Com a bola Lá vem o time Doçalmente Com o Márcio Maradona Deu chutão Fernando dominou Leandro na bola O Theo recuou Para o goleiro Tocou atrás Lá vem o Leandro Dominou Tocou ali com o Zico Zico vai tocar Com o Luiz Carlos Aqui na direita Tocou com o Luiz Carlos No meio Tocou com o Márcio Marcinho vai bater Para fora Bateu Marcinho De fora da área Fraquinho Fraquinho Do lado direito Do goleiro Gilmar Macarone Aí batendo ali Do lado do goleiro Gilmar Que começou O jogo trânsito Pela frente ali Aí quem não vai Não vai marcando Ali na frente não Parece que percebeu Que está se dedicando Muito a parte De cima da defesa E agora Batista 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 Subiu na bola Onde é Não tem o nome De nada Bora 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 E lá vem O time do Tricolor Foi na bola Com o Ramalho Dominou Perdeu a bola Sobrou Bela dominada Do Ney Tocou Curtinho Serginho Perdeu a bola O Serginho Reco O Zico O Zico Lá no meio de campo Com o Leandro Leandro tocou Tocou com o Marcio Marcinho bateu Defendeu o goleiro No rebote O Batista Lá vem o time do Tricolor Fez o cruzamento Alto Alto Tiro de meta Para o time do Tricolor Bela batida Do Marcinho De fora da área Segunda Macarrone É Bela batida Do Marcinho Por pouco O Batista Ele não Chega inteiro na bola Para fazer o gol No rebote A bola está sobotando Mas ele já Ele tem que correr Atrás da bola Quase gol aí Segue 0 a 0 23 minutos Não 24 minutos Deu uma pegada Ali O Maradona Deu uma pegada No jogador Foi no alicate Foi no alicate O Maradona Parece que não foi Proposital Está vendo como Está o alicate O alicate já vai Se levantando Tudo parece Está bem Bem até demais Está tão maravilhoso Esse jogo Que Considerou que não fosse Já levantou O Maradona Falta a cobrada Serginho na bola Tocou com o Marcinho Bateu Fraquinha Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Gilmar Outra batida Do Marcinho Terceira Finaliza Seguida Macarrone É O Ticol Está chegando Um pouco mais Que o Sombank Precisa sair Um pouco mais Para o jogo Eu acho Que o negocinho Não vai chegar Para esse jogo Não vai Será Chegar no meio Do jogo Eu acho Que não E o Devan Colocou para fora Porque O Fê Para pensar Comigo O jogo Está na cara Com as três Já são Quatro e meia É Mas no Whatsapp Os caras falam O jogo Está no primeiro tempo Lá vai Maradona Tocou O Theo Briga boa Até o Fernando Lá vai o Fernando Atacante fumaça Dominou Chamou Maradona Não chega ninguém Fernando Fez um dois Vai tocar ali com o Ney Sobrou para o Alê Lá vem o Alê Na entrada da área Passou Vai sobrar para o Maradona Maradona de fora da área Lá vem o time do São Bento Entrou Fez o cruzamento Tirou ali a zaga Bola perigosa Bola perigosa Do São Bento Escanteio para o São Bento E o café Já vai para a área Macarrone Já vai para a área Ali O café O São Bento Está com Estou vazando Na área Na sobra Poderia até mais um Porque Estou vazando Na área Escanteio na área Quem vai tocar na bola Ali é o Mário Número 30 Fez o cruzamento O Mário Bateu Tirou ali o alicate Contra-ataque Da equipe Do Tricolor Lá vem o Tricolor Ramalho Tomou ali no meio Matou o lance O Edevan Merecia o cartão Não tomou Não foi nada Falta do Ramalho Ali Macarrone